São Paulo está tomada pela poesia de Cartola, além do musical em cartaz na cidade, Angenor de Oliveira, esse era o nome dele, poeta e sambista, é a mais recente ocupação do Itaú Cultural. Tem fotos, manuscritos, depoimentos e muita música, contando a trajetória do artista, autor de canções inesquecíveis. Fala aí a uma. As rosas não falam? O mundo é o moinho? A sorrir eu pretendo levar a vida Como é que é pensar na curadoria de um artista tão plural como o Cartola? O que a gente pensou para falar do Cartola era, no primeiro momento, tentar fugir dos estereótipos que as pessoas e que parte da imprensa gostam de explorar. Então a gente tentou, na verdade, colocar o Cartola no lugar do poeta, que ele sempre foi, esse compositor grandioso, com as canções lindas. A gente, na verdade, enquanto curadores, a gente pensou, na verdade, em seis, vamos dizer, seis eixos onde a gente pudesse contar e ouvir a história do Cartola e ver, né? Porque essa é uma ocupação bastante visual, sensorial, né? Então as pessoas podem ouvir a história do Cartola também por esses fonezinhos, né? Onde a gente tem alguns personagens que foram importantes na vida dele, conviveram com ele, são parceiros, compositores. Aqui é um eixo em que a gente tem vídeos com artistas diversos declamando a poesia do Cartola, né? Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente o dissabor. A gente tentou contemplar o Cartola ao longo da sua vida, destacando momentos importantes da vida dele, encontros importantes, né? Aqui a gente chega no eixo, no terreiro que ele ajudou a fundar, que é a Mangueira, né? Em 1928 ele funda a Estação Primeira de Mangueira, junto com o Carlos Cachaça e outros parceiros. Aqui a gente chega... Na casa dele. Numa casa, né? Numa casinha, na varanda. O Cartola gostava muito de jardinagem. E nas fotos que nós vimos, tinha uma porção de fotos que o Cartola ou está na varanda, ou está na janela sozinho, ou está na janela com a zica, né? Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante. Falei assim, gente, vamos criar esse ambiente, para que as pessoas possam sentar na varanda e ficar escutando o Cartola cantar, né? Bonito. É o máximo, né? E está cantando O Mundo é o Moinho, que era a música que o pai dele mais gostava. E aqui a gente entra nesse espaço delicioso. Aqui o Cartola cantando a Vera, né? Vamos dizer, nesse vídeo. A gente também procurou não trazer nenhum acadêmico necessariamente falando sobre o Cartola, nada disso. Mas ele dizendo dele mesmo para nós. Então, por isso que a gente assistiu tantos vídeos, a gente leu tantos os manuscritos, conversamos com a família, conversamos com os amigos. Eles foram trazendo o Cartola para a gente e o Cartola foi dizendo quem ele era. Então, essa exposição é ele. Música Música